Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foram formados mais 1.200 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec em Governador Valadares. Autorizada a duplicação da BR-381 entre Governador Valadares e Belo Oriente, em Minas Gerais. E ainda, lançado o Plano Mais Pecuária, para aumentar de forma sustentável a produtividade e a competitividade da pecuária bovina de corte e de leite. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!